Mishle Introdução Mishle é um livro de sabedoria prática. Mishle ensina que a Torá está ligada aos problemas comuns da vida. Começa dizendo e lembrando que para ser sábio é preciso primeiro temer a Adonai Elohim. Trata também de assuntos de moral, de bom senso e de boas maneiras. Os Mishle revelam a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa sábia deve fazer em certas situações. Alguns Mishle são a respeito das relações de família, outros sobre o comportamento dos negócios. Alguns tratam de boa educação das relações sociais e outros da necessidade de uma pessoa ou da pessoa saber se controlar. Entre outras coisas, eles ensinam humildade e paciência. A respeito pelos pobres e a lealdade para com os amigos. Capítulo 1 Mishle de Shlomo Filho de Davi, rei de Israel Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Ora, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Elohim Madonai. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhor com a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com sede quando encontrarmos. Mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riqueza e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venham, venham com a gente, que nós repartiremos o que roubaramos. Filho, não ande com essa gente. Não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa em fazer o mal e estão sempre prontos a matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, estes homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso. Acaba sendo morto. A sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando bem alto assim, ó. Gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que vocês nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei as minhas sabedorias com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram, não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos e dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. E então vocês, vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre recusaram-se a temer Adonai Elohim. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos? Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria? Os quais não têm juízo, não são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos? Mas quem me ouvir? Ah, quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo. E não terá motivo de ter medo de alguma coisa. Ou melhor, não terá motivo para ter medo de nada. Capítulo 2 Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer Adonai Elohim e aprenderá a conhecê-lo. É Adonai quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege e ele protege qualquer pessoa. Os que tratam os outros com justiça. E guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto. E saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. E o livrarão de fazer o mal. Assim, assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas. Pessoas que não têm e em quem não se pode confiar. Então você será capaz de evitar uma mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. Uma mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Portanto, olha, portanto siga os exemplos dos bons e viva uma vida correta. Os homens direitos, de caráter, viverão nessa nossa terra. Mas Elohim, Elohim varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Capítulo 3 Filho, não se esqueça dos meus ensinamentos. Lembre-se dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade nem a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no seu coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Elohim como os seres humanos. Confie em Adonai de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de que Elohim, em tudo o que você fizer, ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema Adonai. Não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Hashem, oferecendo-lhe o que sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Filho, preste atenção quando Adonai Elohim o castiga e não se desanime quando ele o repreende, porque Adonai corrige quem a ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não pode se comparar a ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia as pessoas com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes. E a sabedoria? A sabedoria lhes dará vida. Com sabedoria Adonai Elohim criou a terra e com seu conhecimento colocou o céu no seu próprio lugar. A sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida. Uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus, pois Adonai Elohim lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga a seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confie em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Nem tenha inveja dos violentos. E nem faça o que eles fazem. Pois Adonai Elohim detestam os que praticam mal, mas ele é um amigo dos que são direitos. Adonai amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios? Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo, estes passarão cada vez mais vergonha. Capítulo 4 Filhos, escutem o que seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto lembre-se dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo, lembre-se das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você como um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho. Aceite o que eu estou dizendo. E você? E você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho. E você? Você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. Ah, a sua educação é a sua vida. E guarde-a bem. Não vá onde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele. Passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. porque para eles a maldade e a violência são como comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora. Que brilha cada vez mais. Até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Elas caem e não podem ver o que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembrem-se, lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde para quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda a confiança. não baixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Capítulo 5 Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Olha só, o lábio da mulher imoral podem ser tão doces como o mel e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos, a estrada em que ela anda é caminho de morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, escute isso e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Senão, os outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes. E você morrerá ainda moço nas mãos dos homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. você ficará gemendo no seu leito de morte enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá, como eu tinha raiva de conselhos. Nunca aceitei conselhos de ninguém, não ouvi os conselhos dos meus mestres, nem dei atenção a eles e quase caí na desgraça diante de todos. Meu filho, seja fiel a sua mulher, e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com uma só mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou. amorosa como uma corça graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com todo o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Elohim sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças de um homem mau. que ele comete, elas são como uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado? Morre e morre porque não se controla? A sua grande loucura o levará à cova. Capítulo 6 Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Hum, então meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de você sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma nem descanse, saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir só mais um pouquinho, eu vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. as suas mentes perversas estão sempre planejando mal e eles espalham confusão por toda a parte. Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Existem sete coisas que Adonai Elohim detesta e que ele não pode tolerar. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, as mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, os pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa, a pessoa que provoca brigas entre os amigos. Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no seu coração e os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar. Protegerão você de noite e a considerarão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza nem caia na armadilha dos seus olhos cantadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério gostará a ele a sua própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasa sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre o mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. porém ser apanhado tem que pagar sete vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. No entanto o homem que comete adultério esse não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Capítulo 7 Filho lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos faça o que eu digo e você viverá siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os seus olhos guarde os seus meus ensinamentos bem gravados no coração trate a sabedoria como a sua irmã e o entendimento como o seu melhor amigo eles conservarão você longe das mulheres imorais das mulheres de palavras sedutoras uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência mas notei que um deles era mesmo sem juízo esse rapaz estava andando pela rua perto da esquina onde morava uma certa mulher ele passava por perto da casa dela ao anoitecer quando já estava escuro e aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele vestida como uma prostituta e cheia de malícia ela era espalhafatosa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas ficava esperando em alguma esquina às vezes numa rua outras vezes na praça ela chegou perto do rapaz e o abraçou e o beijou e então com um olhar atrevido disse paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz está comigo por isso saí procurando você e queria encontrá-lo e você está aqui já forrei minha cama com lençóis de linho colorido do Egito eu a perfumei com mirra aloés e flor de canela venha vamos amar a noite toda passaremos momentos felizes nos braços um do outro meu marido não está em casa ele foi fazer uma longa viagem levou bastante dinheiro e só voltará daqui alguns dias assim assim ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa e num instante lá foi ele com ela como um boi que vai para um matadouro como um animal que corre para a armadilha onde uma flecha atravessará o seu coração era como um pássaro que entra num alçapão sem saber que a vida está em perigo agora meu filho escute preste atenção no que eu vou dizer não deixe que uma mulher como esta ganhe seu coração não ande atrás dela pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar se você for a casa dessa mulher estará caminhando para o mundo dos mortos pelo caminho mais curto que nem dá a vida para o mundo que nem dá Legenda Adriana Zanotto